Fala galera, eu sou José Burgos, proprietário da Burgos Camisaria. A Burgos Camisaria, a gente começou ela uns 16 anos atrás. Eu já trabalhava com confecção, a gente aqui de Caruaru, Santa Cruz e Toritama, a gente respira confecção. Brasil! Eu estava na Burgos Camisaria, eu era representante de matéria-prima. E eu vi, enxerguei uma grande oportunidade de trabalhar e ser o próprio dono do próprio negócio. Foi daí que eu comecei com nove camisas. Então eu comecei com nove camisas. Por eu vim de uma linhagem muito humilde, eu pude entender que era notório você fabricar uma camisa popular com qualidade. Por exemplo, antes da pandemia, eu vendi essa mercadoria a R$ 6,99. E na cabeça de muitos brasileiros ou de muitas pessoas, enfim, tem ou entende-se que uma mercadoria, por ser um preço excessivo, R$ 9,99, R$ 11,00, R$ 12,00, R$ 13,00, R$ 15,00, essa mercadoria não é boa. Então foi daí que eu disse, eu vou criar uma camisa popular com preço e qualidade. Problemas, todo mundo tem, né? Dificuldade, problemas todo mundo tem. Mas são dos problemas e as dificuldades que a gente tira força para agregar o melhor, para produzir o melhor. Então dificuldades, eu enxergo elas como grandes oportunidades. Então foi daí que eu vi das dificuldades, oportunidades para fazer uma qualidade de uma camisa boa. Popular com qualidade. Eu enxerguei, por eu trabalhar em uma empresa vendendo malhas, tecidos, de modo que eu me especializei em gramatura de pano, em gramatura, pigmento, composição. E eu fiz o feeling, né? Eu entrei, me aprofundei a entender o que é uma matéria-prima. Então já que eu juntei todo esse contexto e onde nós moramos aqui em Pernambuco, Caruaru, Santa Cruz e Toritama, respira confecção. A mão de obra aqui é barata, coincidindo com São Paulo, grandes capitais, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Então aqui, como a mão de obra é em conta, então eu pude juntar o preço da matéria-prima com a mão de obra e a gente fornecer, fabricar uma mercadoria. Então foi daí que eu comecei a fazer meu próprio negócio. A principal transformação é o cérnio, né? Você pedir a Deus orientação, tá? Sucinto, né? Observar os sinais. Então eu sempre pedi a Deus para ter meu próprio negócio, ser dono da minha própria empresa e poder atender o povo brasileiro, mostrar uma qualidade de uma camisa, para que todos possam começar seu próprio negócio e ter uma margem de preço para competir no comércio, né? Então foi daí que eu decidi fabricar para me ter, evidentemente, meu conforto familiar, trabalhar, trabalhar honestamente e fornecer uma mercadoria para quem deseja também ter seu próprio emprego, sua própria empresa. Ou seja, é possível você comprar uma camisa por R$ 9,99, R$ 10,99, R$ 11,99, comprar um short Mauricinho, um tactel com qualidade, com preços populares e você ganhar seu bom dinheiro e viver em paz. Antes do informal e juntando o informal com o formal, né? É bom priorizar esse contexto. Eu juntei os dois para fundamentar, para criar um produto, repito, de qualidade, sabe? Uma mercadoria popular com qualidade, visando o comércio têxtil, visando as possibilidades que o nosso comércio aqui nos dá, pela simples oportunidade de vir ônibus, carretas, excursões de todo o Brasil para Santa Cruz. Evidentemente, a gente pegou essas ideias, juntou para fornecer uma mercadoria com qualidade. Eu posso te dizer que eu respondo com tamanha gratidão na alma, sabe? É eu hoje olhar para a nossa empresa, de modo que a gente começou com nove camisas e hoje a gente ter 31 pessoas, 31 mães de famílias, 31 pessoas que estão ao nosso lado, trabalhando, mães de famílias que perderam seus maridos em acidente, outras mulheres que perderam seus esposos em pandemia. E hoje, nesse contexto, eles dependerem da Burgos Camisaria para sustentar a sua família. São costureiras, são cortadores, são estampadores, onde depende da nossa empresa. E por isso que a gente agradece a todos os clientes e parceiros de todo o Brasil que compram a nossa mercadoria. Para mim, isso é uma realização, é um sonho, é uma oportunidade, é uma responsabilidade do cliente, através de uma tela fria, acreditar no nosso trabalho. Evidentemente, toda empresa está em construção, a nossa não é diferente, mas a gente agradece a todo o Brasil por ter acreditado e acredita no nosso trabalho. Compra, deposita suas importâncias numéricas na conta da nossa empresa, nosso financeiro confirma, garante a mercadoria e a gente envia até a casa do cliente, seja por transportador, excursão, via o aéreo, enfim, sabe, pessoal? A gente agradece demais, na íntegra, a confiança de todos vocês. Então, eu me sinto honrado pela responsabilidade que eu tenho de ter em torno da empresa Burgos Camisaria um elenco profissional, seja de costureiras, estampadores, enfim, e isso para mim é honroso. Para mim, isso é uma realização, é um sonho, é uma oportunidade, é uma responsabilidade do cliente, através de uma tela fria, acreditar no nosso trabalho. Evidentemente, toda empresa está em construção, a nossa não é diferente, mas a gente agradece a todo o Brasil por ter acreditado e acredita no nosso trabalho. Compra, deposita suas importâncias numéricas na conta da nossa empresa, nosso financeiro confirma, garante a mercadoria e a gente envia até a casa do cliente, seja por transportador, excursão, via o aéreo, enfim, sabe, pessoal? A gente agradece demais, na íntegra, a confiança de todos vocês. Então, eu me sinto honrado pela responsabilidade que eu tenho de ter em torno da empresa Burgos Camisaria um elenco profissional, seja de costureiras, estampadores, enfim, e isso para mim é honroso. Todos esses que querem, que desejam ter seu próprio negócio, o primeiro passo, evidentemente, é ter preço de fábrica, tá ok? Dois, a gente está vivendo um momento pós-pandemia que o comércio online tem crescido assustadoramente, de um modo positivo. Então, todos que desejam comprar mercadoria da Burgos Camisaria, é simples, nome completo, se dá o telefone, estado, passa para a gente, tem uma equipe de atendentes, mas, evidentemente, a gente formata teu pedido e a gente envia. Dá para ganhar um bom dinheiro, tem várias vias, várias estratégias contundentes para você ganhar um bom dinheiro. Por exemplo, você compra uma camisa dessa por R$12,00, R$11,99, PM, GGG, com a qualidade na gola, na costura, no acabamento, uma mercadoria reforçada. Então, vale salientar, antes de mais nada, se você quer ter seu próprio emprego, quer vender camisas online, quer vender tráfego pago, enfim, quer levantar sua plataforma digital e ter seu próprio emprego, sua própria independência, lê oriento você ter cuidado, ter cautela, o que você está trabalhando. Às vezes, o barato sai caro. Então, tem como você trabalhar com a mercadoria popular com qualidade? Tem. Então, não adianta você comprar uma camisa de R$7,00 e querer vender ela por R$15,00, R$16,00, na hora que o seu cliente pegar na mercadoria e não ver aquela qualidade. Então, vale salientar que seu dinheiro vai ficar parado, seu capital vai ficar parado. Então, o primeiro passo é conhecer a mercadoria, saber onde você está investindo o seu dinheiro. Então, eu te garanto, qualidade na gola, na costura, no acabamento, reforço ombro a ombro, são detalhes que só tem em uma mercadoria, um algodão egípcio, uma malha peruana, em camisas que se chama primeira linha. Então, eu dou ênfase. A nossa mercadoria não é uma primeira linha, não é um algodão egípcio, uma malha peruana, não. É mercadoria popular, ou seja, ao longo de 10 anos, uma década, no Brasil, cresceu, pessoal. Cresceu lojinha de 15, lojinha de 20, lojinha de 35. Grandes empresários que, de fato, hoje se levantaram financeiramente vendendo essas mercadorias da gente. Um short Mauricinho por R$9,99, R$10,50, R$11,99. Camisas, gola careca, com a malha 100% algodão, com reforço ombro a ombro, com a lateral, com a costura lateral chamada ponto cadeia, sensacional. Então, é isso que o cliente, é isso que você aí na telinha fria aí do outro lado, quer saber e precisa saber. Não é só comprar, não é só investir o dinheiro, tá ok? Portanto, faça esse levantamento. Dois, faça um levantamento na sua região. Ora, se eu comprar aqui a José Burgos uma camisa por R$12,00, R$10,99, R$6,99, será que na minha região eu tenho margem para negociar? Então, primeiro passo, você tem que ter um preço diretamente de fábrica. Dois, você tem que fazer um levantamento na sua região. Quanto vai sair esse custo? Três, na minha opinião, a cereja do bolo é a forma de envio. Seja para o transportador, a excursão, via o aéreo. Vocês têm que entender isso. Caso não, vai patinar. Por exemplo, um cliente comprou conosco aqui mil camisas. O pedido dele foi dividido em cinco. Por quê? Porque ele decidiu enviar pelos correios um quilo, dois quilos, ou seja, até 30 quilos. Para resumir, até 30 quilos esse ponto, até 30 quilos dá evidentemente 100 peças. Então, o cliente teve que dividir aquela etiqueta, que custa de R$100 a R$80,00, até 30 quilos, dos quais os correios pegam. E o que acontece? O que aconteceu? O custo saiu muito alto para ele. Evidentemente, deu R$500,00. Se fosse por uma transportadora, dava R$200,00. Ou seja, tem que levantar essa estrutura linear para que fique tudo redondinho. Ou seja, você nos comprando aqui na Burgos Camisaria, a gente tem todo esse amparato. A gente já passa tudo mastigadinho. A gente não está aqui só para querer te vender. A gente está aqui para fazer uma parceria. O nosso desejo é que você cresça financeiramente. Você crescendo financeiramente. A minha empresa também cresce. E assim a gente vai fazendo uma parceria. Um ajudando um ao outro. Por exemplo, você compra uma camisa dessa por R$12,00, R$11,99, PM, GGG, com a qualidade na gola, na costura, no acabamento, uma mercadoria reforçada. Então vale salientar, antes de mais nada, se você quer ter seu próprio emprego, quer vender camisas online, quer vender tráfego pago, enfim, quer levantar sua plataforma digital e ter seu próprio emprego, sua própria independência. E aí Obrigado.